Agora vou mudar minha conduta Pois esta vida não está sopa Eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Seu português agora deu fora Já foi-se embora E levou o seu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi no Adamastô pra Portugal Pra se casar com a cachopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como sapo Pra ver se escapo Pra ver se escapo desta praga de urubu Já estou coberto de farrabo Com que roupa Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa 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 que você me convidou Obrigado.